Música Salve salve galera Essa é mais uma edição do Almanax Coleções Galera eu sou o Ricardo Ribeiro Galera voltamos aqui com mais uma série de vídeos diários Tá agora no Almanax Coleções E antemão quero trazer boas vindas aos novos inscritos do canal galera E pedir aqui humildemente tá Quem puder se inscrever vão se inscrever no Almanax e Coleções galera E galera sem mais delongas né Sei que a gente não gosta de enrolação né E o idem Venho fazer mais um resumão com vocês aqui Sobre uma grande obra tá De quadrinhos Uma febre que chegou pra gente né Pretendo fazer um grande resumão Dos outros títulos que foram trazidos pra gente A gente foi tipo assim Nós fomos libertados tá Estava tendo uma certa mesmice Na época né E pra gente aqui no Brasil Só estava sendo trazido Títulos de Marvel DC DC, Marvel, Marvel DC Então Já vi vários canais falando né Outras pessoas começando Da explosão da chegada da E-Made E-Made Comics aqui no Brasil Tá Ela teve títulos publicados pela Globo E pela editora Abril Tá Essa aqui chegou pra gente No ano de 1996 Galera tá É Isso Isso foi Depois da saída de grandes artistas Tá É Da Marvel Principalmente da Marvel IDC Não sei se tu Acho que foi Mais a Marvel né Nós tivemos grandes nomes Como Gene Lee Scott Williams Tá Mark Silvestre Rob Leifeld Tá E assumiram vários títulos Tá Na época pela E-Made Tá E Tipo É Muitos podem dizer né Isso é quase que Alguns grupos que foram criados né Alguns títulos foram criados Quase como Vamos dizer assim Quase como uma cópia né Dos personagens Da Marvel né Mas Convenhamos Eu gostei pra caramba Tá Teve personagens novos Títulos novos 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 personagens Tá Ah Lembrar né Pela Pela E ainda teve a participação né Estrondosa E Gigante tá De Spaw De To de McFarlane Também Daqui eu vou gravar um vídeo especial aí Com esse título Tá E o que eu quero destacar no momento Tá Foi Uns personagens criados por Gene Lee Ó Bem grande destacado aqui ó Dos Wild Cats Tá Esse aqui no caso Foram publicados pela editora Globo né Wild Cats Cover ExoThings né E choveu de personagem novos Eu gostei muito né Do Nós tivemos aí O Marreta Tá O Bandoleiro A Devota Tá O O O Jacob Malone Que era líder da equipe Tá Voodoo A telepata Uma das telepatas da equipe Tá O Espartano Que era pra mim O meu personagem predileto Tá O Se me engano Eu acho que é o Warblade Tá E A Devota Essa aqui É a Deixa eu ver seu nome Lembro o nome dela Nem todos Fogem né O nome Tá Às vezes fogem o nome Aqui ó Lacuna né Ela é uma das telepatas Tá E Oficial né É Poder de criar É A A Vox Teleporte Levava a equipe Tudo onde eles precisavam Né Muito show Grande obra De D. Lee Ó Vem aqui no início Ó História desenhada Por História de D. Lee E Brando Shoy Desenho de Lee A final de Scott E Scott Williams Tá galera Muito show Aí A gente pode até falar Alguns poderiam falar Ó Aquele padrãozão de equipe Né Tipo Um gigante Né Um Guerreiro Um guerreiro Um gigante Uma criatura de garras Né Um guerreiro com garras Uma amazona Uma telepata Mas cara Ficou muito maneiro Eu gostei Tá O Espartano Foi um personagem predileto Né Que era um android Um android Imortal Que tinha na equipe Alguns Personagens Depois Com o tempo Com Desfecho Né O final Da image Foram Ter os seus direitos Vendidos Para DC Comics Né E outro Né Para DC Comics E outras editoras Tá galera Ó Desenhos fantásticos Sensacionais De Lee Né Sempre fui fã Fãzaça Assim como muitos Né Pelo mundo todo São fãs dele Eu gostei Pra caramba Galera Ó Muito show Ó O banda dele É muito gamut Né Galera Ó Aí de volta Aparece aqui no finalzinho Arte sensacional Agora eu fiquei doido Com isso que saiu Né Eu esperei Por um bom tempo Fiquei sabendo Que tinha criado Aí depois Com outros tito Né Depois eu vou fazer Um resumão Aqui também Nós tivemos Gen13 Tá Isso aqui já Pela editora Globo Tá Tudo pela editora Globo Nós tivemos Gen13 Cyberforce Strikeforce Né É tudo É muito Força Né Saiba Cyberforce Tem sempre Um Ou um ciborgue Ou um Alguém com garras Né Que leva alguém Pra não dizer o nome Entra em 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 divergência Tá Entrar em conflito Muito show Nem pense nisso Eles serão Nossa única esperança No mês que vem Ó Ó Você acredita Que os Wildcats morreram Nem pense nisso Depois nós tivemos sequência No início, nas primeiras edições Pela Editora Globo Nós tivemos Foram 15 edições Acho que a 15ª Não tem Depois nós tivemos A continuidade pela Abril Que aí fizeram a junção Na mesma revista, Wildcats E GEN13 Tiveram uma revista única Juntos, dividindo páginas Essa aqui é a edição número 2 Edição número 3 Edição número 4 Capas lindas Edição número 5 Edição número 6 Extinto Assassino parte 1 Adorei essa saga aqui Edição número 7 Isso aqui foi um Foi um crossover com a Cyberforce Extinto Assassino parte 3 Muito show Conclusão acho que foi na própria Cyberforce Parte 5 Essa capa aqui ficou foda O posto do Bandoleiro Nem sei se esse posto tirei Eu deixei aqui mesmo Edição número 9 Número 10 Número 11 Número 12 Número 13 Edição número 14 Faltou só 15 Pra mim Depois eu vou ver se eu consigo Vai ficar completinho E galera Esse é o review de hoje Espero que tenham gostado Mais um resumão De grandes sagas Trazidas pra gente Pela editora Abril Aqui no caso Editora Globo Quero pedir que ative Seu sininho Notificações Quero mandar um alô A galera dos canais Parceiros Amigo Pedro Neto Amigo Alves Nascimento Quero pedir que acompanhe Todas as publicações Facebook Instagram Tá Quem gostar Dê seu like Dê seu joinha Esse é o resumão de hoje Eu vou encerrando por aqui Um imenso abraço a todos E até mais Dê seu like Obrigado.